Uma idanei é uma luz. Uma idanei é uma condição de um dia que está passando. Uma idanei representa uma atriz e um ato selo que é o Timor-Leste, mas que é uma condição de um idanei. Mas a idanei é muito chocante do que a condição está passando. Uma idanei é uma condição de um dia que o dia que está passando por um 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 dia. Mestre João Martins morreu até o início da semana. Mestre João Martins morreu até o próximo dia que há de cete. Um dia que estou terminando e ficar cala, apa que é, que está passando por um dia que está passando a casa. Tem um dia que está passando por um dia que está passando, mais terminando mais sor 하면lendo um dia que está passando e a semana que está passando por um dia que está passando por um dia. Eu vi esse dia um dia em dia de volta porque é um dia ela.. Então eu vi, um dia que está passando ela para puas. Então, as semanas de domingo, às 3h dezembro. Como é o segundo mês? Tanto mês dezembro. Tanto mês dezembro. Após os meses, depois de fazer uma minha vida, Você tem que fazer uma doença ou não tem que fazer? Eu não tem que fazer isso. Mas se você tiver alguma coisa, você tem que fazer isso. Mas é que a gente tem que fazer isso. A gente não conhece, a gente não conhece, mas ninguém conhece a forma desse tipo. Você conhece, gente, são sólidos para a sociedade. Eu sou um amigo aqui, como precisa de tudo. Você conhece os amigos de uma defesa. Mas é a gente não conhece, mas o povo já tem que seriam mais, a gente que tem que não trabalhar. Depois de tudo o filho morre, a gente morre. O filho morre, não morre. O filho morre morre, não morre. Mas o filho morre morre, não morre. O filho morre, não morre. Eu sou de casa, eu sou de escola, eu sou de 2º e 1º, eu sou de 16 anos, eu sou de 13 anos. Eu sou de casa, eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa, eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa, eu sou de casa. Eu sou de casa. Eu sou de casa. Eu sou de casa. Então, vamos lá. O que é isso? Eu também, por isso, não quero falar. Eu também me falo, porque eu tenho que... eu tenho que... eu tenho que falar, eu tenho que dizer, E depois, quando eu falei, eu falei, eu não vou falar, mas eu não vou falar, eu não vou falar, e saiu-se uma para o Ministério de Finanças. No momento, eu saiu-se, eu saiu-se, e depois eu saiu-se, saiu-se, e saiu-se, e depois eu saiu-se, eu saiu-se, e depois eu saiu-se, lhe saiu-se, eu saiu-se, e depois eu saiu-se, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 eu sou a gente que eu vou fazer aqui e a gente vai ficar aqui na rua na rua eu tenho um dia e não posso ir para o ir para o marco depois de nós eu tenho 5 anos eu tenho um dia 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 Nós somos mais que os refugiados de João Paulo II Também os homens e os homens, os homens e os familiares Apesar de ser um relacionamento com os homens E nós conseguimos salvar os homens Nós conseguimos salvar os homens Nós somos muito mais que os homens Nós conseguimos salvar os homens E nós conseguimos salvar os homens A paciência na Bema que durante a baixa ele já acontece a inundação, a gente está quase afetada. Mais vezes a gente tem que fazer mal, a gente tem que ter uma condição, a gente tem que ter um problema, ou a gente tem que ter um problema, ou a gente tem que ter um problema. Mesmo a gente tem que ter um problema, e a gente tem que ter um problema. A gente tem que ter um problema. A gente tem que ter um problema, e a gente tem que ter um problema. Entre Cira, maioria, e da de Tinalima, mais cai. Pelo menos, nem a Rua Rússia, nem se matem, se não querem, se não for a vida. O governo Rússia Lourão-Balourão continua a liberdade, e não precisa relacionar o processo de recuperação Rússia. Rússia vítima, se não for a Rússia Loura, se não for a Rússia Loura, mas se não for a Rússia Loura, se não for a Rússia Loura. A gente tem que ter uma atualização, a suma é o oficial do governo, a gente tem que ter uma suma, os dados, então agora, a gente identifica, o número que a gente tem, a gente tem identificado, que tem 33.177 famílias afetadas, por que a gente tem que ter afetado. Portanto, a gente tem que ter um grupo, a gente tem que ter um grupo, entre a maioria do município Dili, município Dili por volta de 25 mil, que tem que ter um grupo de refugiados, e a gente tem que ter um grupo. questão da Rússia, eu publico dúvidas, medidas do governo, não é tão bom, mas se não for a Rússia Loura. O governo, agora, foi de lixo, na saída, a presença, ainda foi na dada, com a ministra, não apresenta, agora, agora, a produção civil, que assume, e depois identifica o número, o governo ralou as medidas. Medidas são as medidas de proteção civil, apoio a RAN para o SIRANIBEK urgentemente precisa de RAN e apoio material para o SIRANIBEK, lá com uma vez. O governo tem um tempo para o governo, mas agora a turma muito para discutir medidas de SIRANIBEK mais eficazes, o assunto de intervenção. Portanto, o governo re-organiza a SIRANIBEK, a velha filha uma, o governo re-mobiliza a SIRANIBEK, porque o SIRANIBEK tem um risco. Enquanto o governo, a agência no grupo OIOENC e na FATIN continua suporta a vítima SIRANIBEK, a família SIRANIBEK busca a total atenção na casa para a Lábaric SIRANIBEK. E o serviço bot da Ida no Timor-Leste. A família SIRANIBEK significa a SIRANIBEK, a SIRANIBEK significa o serviço extra-macas Ida no governo Timor-Leste. A SIRANIBEK fornece a assistência para o serviço de necessidade de SIRANIBEK, a 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 agência importante Ida no Bebeletulam, tem-tebês e aproxiciona uma Comissão Nacional para Direito do Labai. Audad tempted pela Almaric SIRANIBEK, e o serviço tornabilidade de SIRANI duplicção. A Gibran saber que realmente somos humanos e grupos deidores seus correntes de SIRANI nova. Apa yang é o nosso tempo? E a situação é quase um trauma, e a espera é a situação. Então, depois da inundação, precisamos fazer o acompanhamento e o apoio rumo para que seja melhor para a situação. Além da inundação, a nossa nação enfrenta a pandemia covid-19. A inundação, a inundação acontece no dia 4 de abril, a feita a labaric, a saímos com essa vítima da inundação e ter dados por volta dos militares da labaric. A inundação, a inundação, a inundação. não é bela e saudável. Seja lorinhada, julian abril e agora, já foi um tratamento de saúde da IDA, enquanto não é amado, nunca é um assistência de casa para ser uma condição razão. Sr. Carvelino e Sr. Bernadette são planos e mudanças que precisam fazer com a capacidade financeira ou a qualidade. Serviço de segurança e segurança é a possibilidade de fazer o processo de saúde de todos os que estão fazendo. Para que todos os que estão sejam bem-vindos, não é um problema de situação. O que é que a gente tem que fazer? o processo de saúde ou a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o processo de saúde conforme a sua decisão. Quando eu sou. A gente não tem prosperidade. A gente não tem esperança para a vida. A gente não tem medo de se tornar feliz. A gente não tem esperança. A gente não tem esperança. O que você quer dizer? A gente quer ter esperança para o futuro. A gente quer viver, mas você quer viver. A gente quer viver. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A recuperação da nossa calamidade não é o trabalho de casa boa para o Timor-Leste, mas é a responsabilidade para o nosso futuro e para o nosso recurso humano. Mas o João tem um telefone para o Brasil, mas o Brasil tem um grande mensagem para o nosso futuro. O Timor-Leste tem que ser um serviço para o nosso recurso para a segurança e a segurança de saúde. Se o João tem um problema de saúde, o Brasil tem que ser um problema de saúde. Mas o Timor tem que ser um bom homem para o nosso futuro e para o nosso futuro. Marcelina de Jesus, no Equipe Cobertura, GMN.